Treinamento Quero Ser Um Editor Um treinamento criado para aqueles que querem ser editores de vídeo, ganhar uma renda extra editando ou simplesmente ter um canal e quer aprender técnicas de edição. No primeiro módulo, você irá aprender a editar no Sony Vegas. No segundo módulo, partimos para a edição mais avançada. No terceiro, veremos técnicas para ganhar tempo e editar mais rápido. No quarto, temos aulas editando vídeos na íntegra. E no quinto módulo, como trabalhar com edição de vídeo. E não é só isso, ainda temos os bônus. 1. Uma aula criando capa magnética no Photoshop. 2. Uma planilha personalizada de cálculo de orçamento. 3. O e-book Fórmula das Views YouTube. Não perca essa oportunidade e garanta já sua vaga. E aí, acho que tem uma outra pergunta que eu achei bem interessante aqui, que acho que vai gerar... A pergunta que mais vai gerar polêmica aqui, né? Quais são os melhores projetos hoje para começar a investir no longo prazo? Então, eu quero ouvir primeiro de você. É lógico, vale lembrar que nada disso aqui é uma recomendação de investimento. Isso é uma opinião pessoal que cada um de nós vai manifestar aqui. Faça sua própria pesquisa, né? Acho que todo mundo tem que vestir a calça de adulto aí quando for investir e escolher os projetos da maneira que achar melhor, né? A gente tem projetos que a gente gosta e não necessariamente eles vão vigorar no longo prazo. Isso só significa que, de acordo com os nossos estudos e no que a gente acredita como tese de investimento, eles podem ser bons projetos. Manda bala. Sempre que essa pergunta chega na live, eu já fico triste. Porque eu gosto de tanto projeto que é... E o pessoal entende como recomendação. Você deixou bem claro que não é. Você tem que ir atrás da sua informação. Às vezes a gente passa aqui um conteúdo que a gente gosta, mas não é porque o Lucas gosta que eu vou gostar também. Então tem essa diferenciação. É aquela coisa, né? Você fala que não é recomendação de investimento e o pessoal pensa assim... Ah, mas ele tá falando que não é só porque ele precisa falar. Cara, realmente não é uma recomendação de investimento. São só projetos que a gente gosta. É muito isso. Porque quando eu vou comprar alguma criptomoeda, eu olho a minha situação financeira. É isso. O que eu gosto. A sua realidade, né? Exatamente. Qual é a minha visão em relação à tecnologia? Que pode ser completamente diferente de outra pessoa. Por isso que é importante você consumir o conteúdo que a gente fala aqui, por exemplo. E, porra, faz sentido isso que ele tá falando ou não? E aí sim você pensa se vale a pena colocar o seu dinheiro. Agora, de bons projetos pra quem tá começando, eu acho que vale muito a pena a gente olhar pra um top 10, top 20 no máximo. Que são projetos que já tem bastante investimento. E já tem, querendo ou não, um projeto consolidado. Já tem uma visão do que quer. Tem muito projeto que vai prometer bastante coisa, mas não vai conseguir entregar. Então, eu iria muito do próprio Bitcoin, que eu acho que é a mãe de todos, né? Começou com isso. Cardano, Ethereum, Solana, Chainlink. Que eu não consigo entender como que o preço da Chainlink não tá se movendo. A gente não consegue entender porque, pra todo projeto que você olha, parece que tá o carimbo da Chainlink lá. Então, assim, é um projeto que eu invisto, invisto, invisto. O preço não sobe e eu continuo investindo. Porque quando você para pra avaliar assim no futuro, você fala, cara, não tem como. Eles estão fazendo parceria com todo mundo. Eles estão prestando serviço pra todo mundo. Então, provavelmente, lá na frente, a gente vai ver uma explosão. Vai acontecer? A gente não tem como saber. Não tem como ver o futuro. Mas esse tipo de projeto que tá envolvido em tudo, que tem uma tecnologia realmente necessária, cara, não tem como não ter na carteira. Você quer que eu seja o próximo aí? Se tá todo mundo olhando pra mim? Acho que todo mundo vai falar aí. É, no final dos contos, é praticamente isso. Mas, assim, o que eu queria trazer aqui, na verdade, pra mim, faz muito mais sentido você olhar pra esse setor de maneira compartimentada do que necessariamente escolher projetos específicos, né? Porque o que a gente já discutiu aqui, inclusive, né, Yama, você não precisa escolher o cavalo vencedor nesse setor. Porque é tudo tão novo, tão novo que dá pra você pegar setor... Então, você tem, por exemplo, setor de criptomoedas. Você pode escolher Bitcoin e algumas outras que você acha que fazem sentido pra pagamentos. Você pode pegar, por exemplo, setor de finanças centralizadas, que são tokens de exchanges, que vão, no final das contas, refletir a performance daquela exchange no longo prazo, se ele der algum benefício pros usuários. Você pode pegar os tokens de finanças descentralizadas. Então, dentro de finanças descentralizadas, você tem exchanges descentralizados, você tem plataformas de empréstimos descentralizados, você tem plataformas de derivativos. E cada uma dessas faz sentido no contexto de crescimento e expansão do mercado no ambiente de finanças descentralizadas. Você tem plataformas de NFTs, você tem moedas de privacidade. Então, no final das contas, você olha e tem uma série de microsetores dentro desse próprio nicho de criptoativos que fazem sentido pra você diversificar o seu portfólio. Dentro de DeFi, você tem a própria Chainlink, que atende a uma série de protocolos. Você tem os concorrentes da Chainlink. Então, de novo, olha pro setor, olha o que você acha que faz sentido dentro da indústria e aí você vai escolher, de acordo com, sei lá, grau de dominância do mercado, potencial de disrupção, acordos que a plataforma vem fazendo com outras empresas do setor, outros protocolos e outros ativos ali, você vê o quanto você vai ponderar de investimento em cada um deles. Uma outra estratégia também é fazer num modelo de aportes recorrentes em projetos diferentes. Então, putz, eu vou colocar sempre 100 reais nesses, 100 reais nesses, 100 reais nesses, 100 reais nesses, porque eu acredito que eles têm potencial. Então, sei lá, eu já tenho Ethereum, só que o token Ether, no caso. Eu já tenho Ether, mas eu acho que ainda tem muito espaço pro setor de plataformas de contratos inteligentes crescerem. Então, eu vou colocar em Ether, eu vou colocar em Cardano, eu vou colocar em Polkadot, eu vou colocar em Solana, vou colocar em Avalanche, Algorand e qualquer outro que você acha que faça sentido dentro desse contexto de plataformas de finanças descentralizadas. Em que ordem você vai colocar fica a seu critério, não a meu critério. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou. É, tem a ver também com estudo e percepção de... Tipo assim, a gente não tem como saber exatamente como as coisas vão... como vai se desenrolar. É tipo você olhar pra trás e falar assim, ah, qual o navegador que vai dar certo? Cada pessoa vai ter uma percepção. É o Brave Browder, né? Você não... Porra, ontem quem ia ganhar o PSG ou o MasterCity? Não sei. Os dois tinham chance de ganhar. Então, porra, não sei se é melhor comprar o Ethereum ou se comprar o Cardano. Eu acho que cada um vai ter uma percepção de acordo com... Porra, tô vendo que tá muita gente começando a fazer projeto em cima do Ethereum. Tem muita gente começando a fazer projeto em cima do Solano. Pô, esses projetos aqui parecem mais interessantes. Pô, essa tecnologia aqui parece que vai dar mais vazão pros projetos. Então, pô, acho que cada um vai ter uma percepção. Tem que ter a leitura. Entender o que é cada uma das coisas. O que eles se propõem a resolver. E qual que vai ter um... Vai ser mais bem sucedido naquilo que eles se propõem. Acho que é a percepção muito individual de cada pessoa. É, e eu acho que assim, completando um pouco do que vocês três já falaram, né? Eu acho que em especial ali pro Nico. Eu acho que existe uma série de setores, na realidade, que você tem dentro do âmbito, assim, das criptomoedas. Mas eu acho que tem algumas coisas que você não pode deixar de dar atenção de fato. Que são, obviamente, blockchains. Que conseguem dar um suporte ali pra toda essa tecnologia de smart contracts. E também que conseguem hospedar uma série de aplicações do setor DeFi. Então assim, dado a evolução da tecnologia e o quanto esse setor, principalmente das finanças descentralizadas, tem crescido nos últimos anos. Pra mim não faz sentido de fato você não olhar pra isso. E aí eu acho que entra um lance muito interessante. Que é de você realmente ser apaixonado pelo problema e não de fato pela solução. Então assim, cara, no curto prazo você não vai conseguir saber qual protocolo realmente vai ser o melhor. Ou que de repente vai ter uma performance mais forte lá na frente. Que realmente vai ganhar essa corrida. Então eu acho que é interessante você realmente começar a diversificar o seu portfólio nesse sentido. Então, pô, se smart contracts estão crescendo, né? Se o uso está crescendo, né? Pessoas no mundo inteiro estão utilizando isso. Grandes instituições financeiras ou não. Grandes empresas também. Cara, não faz sentido você não apostar um pouco pelo menos do seu portfólio nessa tecnologia. Então olhe ali os protocolos que oferecem um suporte a isso e comece a diversificar o seu portfólio nesse sentido. E aí só pra fechar aqui, acho que tem um ponto importante também. Que vira e mexe nas lives que a gente faz, nas discussões que a gente tem. A gente menciona da adoção institucional e do como estão entrando aportes no setor de cripto, né? E por que isso é importante no final das contas? Porque é pra onde o dinheiro tá indo, né? Pra onde é direcionado o fluxo de dinheiro que é justamente onde vai se desenvolver, assim. Se você olha historicamente pra todos os setores da economia que cresceram, é porque teve aporte de dinheiro. Então se o dinheiro tá indo pra finanças descentralizadas, é porque evidentemente isso em algum momento vai vigorar, entendeu? Os protocolos vão se desenvolver melhor, vão ter tecnologias mais escaláveis e no final das contas faz mais sentido você alocar uma parte do seu capital nisso aí. Se de repente o jogo vira e eles começam a alocar mais em projetos de NFTs, pô, faz sentido você ter um token que seja de uma plataforma que negocia NFTs num metaverso, por exemplo. Então você tem que se balizar também pelo fluxo de capitais, porque ele mostra a direção que os grandes investidores estão olhando e ele funciona como proxy também pra você tomar suas decisões. Vocês concordam? Acho que em linhas gerais sim, mas acho que não dá pra gente generalizar, eu acho que muitas vezes pode haver um erro de alocação de capital, que já aconteceu diversas vezes. E assim, às vezes o pessoal tá indo só pela hype também pra fazer dinheiro, né? No curto prazo ali... Pra fazer um trade, né? No curto prazo não necessariamente o fundamento vai vigorar, né? Então assim, tem que estar atento a isso também. E assim, tem que estar atento a isso porque justamente se você acreditar cegamente nisso, porque esse negócio tá tendo uma expansão em um determinado período de tempo aqui curto, pode ser que você quebre a cara mais pra frente porque pode ser que tenha uma fuga desse dinheiro em algum momento, né? Então é só ter um pouco de cautela quando for seguir isso. E não ser o único fator que você utiliza pra avaliar o investimento que você vai fazendo.